Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia Bandeira Lino. Vocês já são inscritos no meu canal? Ainda não? Por favor, se inscrevam. É só vocês baixarem um pouquinho a tela, acharem a palavra inscreva-se em vermelho, clicar e pronto, já está inscrito. Hoje eu vou bater um papo com o advogado Luiz Fernando Janeiro sobre uma lei muito importante que nos ajuda na cultura. Fiquem comigo que daqui a pouco eu estou de volta. Beijão! Todos os meus livros estão à venda no site www.clube de autores .com.br Vou repetir, www.clubedeautores.com.br Superobrigado, gente! E vamos continuar com o programa, tá? Fiquem aí! Estamos de volta, aqui com o advogado Luiz Fernando. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, Cíntia? Tudo jóia! Prazer te ver de novo. Prazer é meu, obrigado por ter aceito o convite. Luiz, fala para o pessoal de casa, por favor, a lei sobre a cultura, a lei Rouanet. Bem, a lei Rouanet foi criada no começo dos anos 90 com o objetivo de promover a difusão da cultura no Brasil. Através da lei Rouanet, tanto pessoas físicas como empresas podem fazer abatimentos do imposto de renda que elas deveriam pagar em prol de ações culturais. A pessoa física pode abater até 6% do valor devido do imposto de renda para ações de cultura. E a pessoa jurídica, a empresa, pode abater até 4% do imposto de renda. É uma lei que tem as suas críticas, tem também os seus elogios, mas é uma lei muito importante para difundir a cultura no Brasil. E as empresas podem captar verbas da lei Rouanet através do Ministério da Cultura para ações de marketing relacionadas à difusão cultural. Então, a empresa pode utilizar o valor captado na lei Rouanet para patrocinar exposições de arte, museus, institutos culturais, etc. Que bacana, Luiz! E deixa eu perguntar uma coisa. Por que essa lei é tão burocrática para o teatro conseguir, as peças de teatro, serem patrocinadas por essa lei? Bom, Cintia, uma das explicações é que há uma demanda muito grande por patrocínios de peças de teatro. Então, por causa disso, o Ministério da Cultura fica com muitos pedidos, fica abarrotado de pedidos. Então, tem que ser feita uma análise criteriosa. E dentro dessa análise, se verifica, por exemplo, se essas iniciativas culturais não ferem alguma legislação, se não promovem fascismo, antissemitismo, racismo, etc. Essa pode ser uma das explicações. E como que a pessoa consegue captar a verba com a lei Rouanet? O que ela precisa fazer? A pessoa precisa ter um projeto pronto, um projeto seja de teatro, seja de exposição, seja de museologia. E ela precisa, então, entrar em contato com o Ministério da Cultura. Aqui em São Paulo existe uma representação desse Ministério. A pessoa precisa entrar em contato. E lá ela vai ter mais informações de como ela pode inscrever o projeto. O projeto depois vai ter um tempo que ele vai precisar passar por uma análise. E aí depois, se ele for selecionado para ser enquadrado na lei Rouanet, a pessoa vai ficar sabendo. A pessoa vai ser contatada diretamente pelo Ministério da Cultura. Quanto tempo demora para que aconteça essa análise? Essa análise costuma demorar um certo tempo. Eu não saberia te dizer quanto, mas pode durar mais de um ano. É um tempo muito longo, é verdade. Luiz, eu te agradeço muito pela tua presença. O Luiz é advogado. Quem quiser os serviços dele, de jurídicos, é só entrar em contato. Eu vou deixar os contatos dele aqui na descrição do vídeo. Quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Eu estou indo embora, mas em breve eu volto. Tchau, tchau, gente. Beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.